Hoje eu estou na TUCA, a Associação de Crianças e Adolescentes com Câncer, para mostrar para vocês o excelente trabalho que eles vêm realizando por aqui. E nada melhor que a doutora Tamires para nos apresentar esse excelente projeto. E eu quis mostrar esse projeto mais a fundo para vocês, mostrar toda a estrutura e conversar um pouquinho melhor com vocês, para até tentar conseguir mais ajudas. Porque eu sei que é um trabalho árduo, não é fácil. É, não, não é fácil. Atualmente a gente trata mais... No momento a gente está com mais de 508 pacientes em tratamento. Desde a inauguração da TUCA, há mais de 10 anos, a gente já tratou mais de 5 mil pacientes. E desses 5 mil pacientes, em média de 80% dos pacientes são curados. Nossa, é uma taxa muito alta, parabéns. É uma taxa alta, a gente está dentro dos níveis mundiais de sobrevida. E a gente batalha diariamente para conseguir ainda mais o 100% pela cura. De dar tudo o que o paciente precisa para o 100% pela cura. Sensacional. E aqui, começando por essa estrutura aqui, o que acontece aqui nesse corredor aqui? Nesses corredores ficam os pacientes que vêm receber quimioterapia ambulatorial. Então eles vêm, chegam pela parte da manhã, recebem, quando eles chegam, eles fazem os exames laboratoriais, passam por consulta e depois recebem medicações endovenosas e as quimioterapias. Eles ficam, tem pacientes que chegam aqui 8 horas da manhã e terminam a quimioterapia por volta de 7, 8 horas da noite, que é na hora que o nosso ambulatório fecha. Certo. Durante o dia eles recebem alimentação, geralmente são 3 alimentações, o café da manhã, o almoço e o lanche da tarde. Junto com a família deles, eles ficam por aqui recebendo tudo isso. Deixa eu te perguntar, doutora, e todos os medicamentos aqui vocês conseguem, o SUS fornece? Como é que funciona isso aqui? A maior parte dos medicamentos a gente consegue. Alguns medicamentos, como as imunoterapias, elas não são contempladas pelo SUS. E a gente consegue, em parceria com a associação de doação, a gente consegue pagar esse medicamento. Um desses medicamentos custa em média, no tratamento de um paciente, um ciclo de tratamento, em média de 180 mil reais por paciente. 180 mil reais? Por ciclo. Meu Deus do céu, pra conseguir isso é difícil demais, né? É, por isso que a gente precisa de doação e contribuição de muita gente pra poder contemplar os pacientes do SUS que não teriam esse direito em outras instituições. Vamos mostrar um pouquinho da estrutura pro pessoal, porque a gente precisa de muita doação, pessoal. Já vamos ajudar eles aqui. Aqui é a farmácia. Aqui é a farmácia, onde ficam os remédios. Onde ficam os remédios, onde a gente doa todos os nossos remédios. Certo. Todos os nossos pacientes, eles não geralmente, dificilmente eles têm que comprar algum remédio. Todos os remédios que eles têm necessidades, a gente acaba não consegue pros pacientes. Aqui é o setor onde ficam os enfermeiros, onde manipulam as demais medicações sem ser quimioterápicos. O legal também é que tem televisão pra eles assistirem, né? Ah, sim. Como eles ficam aqui o dia inteiro, se eles não tiverem televisão, eles ficam ficando... Tem voluntários, os voluntários vêm pra cá. A gente tem voluntários que ajudam eles a fazerem pulseiras de missão. Já ficam desenhando, brincando com os pacientes. Então isso ajuda a distrair tanto a família quanto o paciente. Certo. Aqui a gente tem os boxes pros pacientes maiores que precisam ficar acomodados, deitados, que tem algum problema de coluna ou mais acamado. Eles ficam deitados nos três boxes que a gente tem. São os leitos, né? São os leitos. Gente, eu achei isso daqui sensacional. Olha a importância da doação, olha a importância da ajuda coletiva, como a união faz a força. Explica pra gente o que você tava me mostrando aqui. O que é isso daqui, essas máquinas aqui? Essas daqui são as máquinas que a gente recebeu, conseguiu por doação também. Geralmente, quando a gente tem um fluxo do laboratório, do hospital, então os pacientes chegam, colhem exames de sangue, e esse fluxo demora em média pra sair o resultado de um hemograma, que é o principal exame que a gente precisa, pra liberar as químios, pra ver se tem pacientes que tem necessidade de transfusão, tudo isso. Esses exames demoram em média umas duas horas pra sair. Com essas duas máquinas que a gente conseguiu, os pacientes chegam, coletam o exame de sangue, e em menos de cinco minutos eles já têm o resultado. Então faz com que a espera da consulta do paciente seja muito menor, o paciente fica menos estressado, de ficar esperando. Como a maior parte dos pacientes, eles vêm em média duas a três vezes por semana, fazer a coleta de sangue, tudo isso, diminuir o tempo de espera já é um grande avanço pra eles, já é um estresse a menos, uma angústia a menos, e a gente consegue agilizar ainda mais o tratamento deles, porque a partir desse exame a gente consegue prescrever uma emassa, uma plaqueta mais rápida, até liberar a quimioterapia ou não mais rapidamente. Você vê, um exame que demoraria duas horas pra pessoa ter, graças a doações das pessoas que conseguiram essa máquina aqui, cinco minutos agora é o que demora. Incrível, né? Ajuda bastante as doações. Ajuda muito. Agora estamos na sala de retinoblastoma, tá certo, doutora? Tá certo. E o que seria isso? Retinoblastoma é o câncer interocular mais comum na infância. Na infância? Na infância. Ele acomete as crianças desde o nascimento até os quatro, cinco anos de vida, é o pico de incidência dele. E pra fazer o diagnóstico a gente precisa de uma equipe, que a gente chama, é uma equipe multidisciplinar, então a gente precisa do médico oftalmologista, o oncologista pediátrico, o anestesista pra fazer a melhor sedação pro paciente e a enfermeira. Então aqui a gente tem a sala do retinoblastoma, a gente tem o material, a gente tem o câncer de anestesia, então o paciente chega, ele recebe uma anestesia, tá bom? Ele fica dormindo e depois o oftalmologista avalia o paciente, desculpa. Com essa máquina que a gente... Essa máquina é chique, né? Olha, parece uma coisa futurística. É, essa é uma nova aquisição da instituição, essa máquina chama RETCAN. Atualmente a gente tem poucas máquinas no Brasil como essa, em média uns dois ou três máquinas dessa no Brasil. E ela serve pra auxiliar a gente em fazer o melhor diagnóstico e estadiamento dos pacientes com retinoblastoma. Essa máquina custa em média um milhão e quinhentos mil reais. Nossa! E a gente conseguiu uma grande parte de uma pessoa parceira nossa e a outra parte em doação de muitas outras pessoas, inúmeras outras parcerias que doaram pra gente. A gente conseguiu comprar a RETCAN. Essa RETCAN auxilia o tratamento e o estadiamento, como eu já disse. E aí os pacientes eles têm diversos ciclos de tratamento e diversas modalidades de terapia que a gente chama. Então a gente, depois de fazer o estadiamento do paciente... Isso aqui é o fundo de um olho? Isso, isso aqui é o fundo de um olho e essa daqui são as lesões da paciente. A mãe que tem essa mamãe ou um pai, você falou que geralmente é criança. Isso! Como que ela percebe que a criança dela pode estar com câncer no olho? O retinoblastoma, o principal sinal é o que a gente chamava de olho do gato. Então o paciente tira uma foto e tem aquele reflexo branco no fundo do olho que a gente chama. Outro sinal pode ser o estrabismo, que é o olhinho um pouco mais torto, prurido, irritação dentro do olho. Tudo isso levanta e pode ser que possa ter alguma alteração dentro do olho. E aí a gente tem que investigar alguma dessas alterações, pode ser o retinoblastoma. Então percebeu essas alterações assim, corre para o oftalmologista. Isso aí, parabéns! A máquina é sensacional e a importância, como eu falo, a união faz a força. E assim eles conseguiram essa máquina que está salvando muitas vidas. Sim, faz o melhor diagnóstico, o estagiamento do paciente, para a gente determinar o melhor tratamento para cada paciente, específico para cada paciente. Chegando nessa parte maravilhosa que eu amo muito, é a cozinha, pessoal. Aqui deve sair um dos melhores pratos, as melhores comidas. Que é feito pela nossa chefe, né? Não, a gente está aqui no dia a dia, mas para ajudar o paciente, né? Fazer uma coisinha gostosa, né? Para eles comerem o café da manhã. Eu fiquei sabendo que você é uma chefe de mão cheia, mulher. A gente ajuda, é um ou outro, né? No carinho, eu ofereço no café da manhã, eles retribuem com carinho, com muito obrigado. Isso não tem preço para a gente. Não tem preço, né? Eu entendo. Quantas refeições você faz aqui por dia? Diário, em média, 120 refeições, por período. Por período? Isso. 120 refeições. Quantos períodos são? Três. Três períodos, então dá. Da praia da manhã, almoço, da praia da manhã. 360? 360 refeições por dia. Só você, se não tem um assistente? Tem uma outra, você está de férias, mas enquanto ela não está, só eu mesma. Você segura a pronta sozinha. Seguro? Nossa, a Tuca, eu conheço ela, tem o quê? Uns 10 anos antes, eu vinha no bazar da Tuca, né? Que ela tem esse lado do bazar. Sim. E aí, tem uma madrinha que é voluntária e eu acabei conhecendo a Tuca. Sim. E daí, passou um tempo, eu só de alguém para vir aqui, aí ela me convidou e eu vim aqui e hoje estou aqui há seis anos, né? Muito legal, é uma estrutura maravilhosa. Ana, vocês veem que não falta nada e tudo isso graças a doações de vocês, que estão sempre participando, tem vários projetos que eles fazem aqui e as pessoas acabam doando de diversos meios e eles conseguem manter essas estruturas. Você vê que é tudo de excelente qualidade, a geladeira, né? Aqui não falta nada, né? Você pode fazer tudo. Olha, a gente sempre tem doação de algo. Eu costumo falar assim, a gente só não tem dinheiro, né? Mas a gente corre atrás. Corre atrás e as pessoas acabam doando. Exatamente. Tem muita gente boa ainda, não tem? Muita, muita, bacana demais. E quando não tem assim, o Luta aqui, ele corre atrás, o doutor, a Ana, né? Tem sempre, todo mundo está encaixado, todo mundo para a mesma... É muito linda a estrutura, parabéns, né? Um fogão industrial, né? Isso. Olha, show de bola. E é um prazer, eu fiquei sabendo também, vem aqui, meu amigo, que as crianças, elas se divertem aqui, tem um dia de chefe aqui, como é que funciona isso? Bem, esse é um processo chefe pela cor, é onde as crianças e as mães realizam aqui uma atividade, enquanto eles aguardam tratamento para se divertir. São chefes aí de São Paulo, os mais conhecidos, que vêm entreter essas mães que passam por dificuldades durante um a dois meses de internação e cozinham. vão até um momento de diversão, de descontração, e aí as crianças e as mães, por alguns momentos, esquecem que estão doentes e se divertem. E nesses cursos, nesse dia, além de elas esquecerem, né, que elas estão ali num tratamento, elas se divertem, elas vão ter essa lembrança para o resto da vida, que você falou, né, que às vezes elas ficam aqui anos e elas vão lembrar daquele dia que elas brincaram aqui na cozinha, que elas se divertiram, e também, além disso, tem um certificado, né? Sim, todos os chefes pela Coremi tem um certificado, onde muitas mães vão proporcionar, ou melhor, vão realizar essas ações que são feitas. Então, vão cozinhar, vão fazer os salgados, vão fazer os pães, vão fazer os macarões, vão fazer os doces, e vão vender depois. Então, é uma forma de proporcionar para essas mães uma forma de renda também. Sensacional, a cozinha maravilhosa. A gente chegou num espaço agora aqui muito bacana, e eu fiquei sabendo que o pessoal gosta muito dessa parte, né? Por quê? Ah, é um diferencial da TUC, a gente oferece através de uma parceria com o ensino municipal e estadual, então a gente tem professoras para dar aulas e fazer com que os alunos não percam o ano mesmo estando em tratamento. E nesses últimos anos, a gente teve só pouquíssimos alunos que repetiram de ano. A gente tem esse diferencial de poder oferecer as mesmas atividades. Então, a professora que vem aqui na TUC, entra em contato com a professora do aluno, não importa de qual cidade ele seja, e ela passa a mesma atividade, a mesma prova, assim ele não perde o ano. Que legal! Então, tem todo esse suporte aqui da TUC para essas crianças. Exatamente, e isso é super importante para a continuidade da vida de cada criança. Então, é muito importante saber que tem um futuro, saber que você tem realmente um caminho a percorrer e que na sua vida não parou. Essa é uma esperança na vida das crianças. Chegamos agora na sala, que para mim é a mais divertida. Eu passarei o dia aqui, meu amigo. Luiz, essa é a sua sala. Essa é a minha sala. Essa é a mágica, onde tudo acontece. Tem videogame, tem diversão. Como é que funciona a sua sala, meu amigo? O que é feito aqui? Que é uma sala multidisciplinar, onde acontece o processo de reabilitação das crianças. Então, nós temos a fona, a nutricionista e eu, o fisioterapeuta. Então, aqui a gente trata as crianças de uma forma mais humanizada, que foi até um dos prêmios que nós ganhamos, né? Que legal! Que é humanizar a saúde com a game, terapia e a realidade virtual. Foi o último prêmio. Foram dois, mas foi o último. Que a gente utiliza o game. Esse foi o último que nós adquirimos. Olha só, que legal, pessoal. Que é o óculos virtual, né? Que você coloca aqui. E tem os jogos que você faz com o intuito de reabilitar. A criança acredita que está brincando, mas ele vai fortalecer. Trabalhar a própria percepção, coordenação, força, ganho de massa muscular. E a agilidade e a parte cognitiva como um todo, né? Então, ela faz tudo isso, acreditando que está brincando, mas, na verdade, ela está fazendo todas essas coisas, além da parte cognitiva, né? Exatamente. A gente sempre fala que a criança saudável e doente também tem que cuidar, tem que brincar. Então, a criança se diverte aqui, então, embora apareçam brinquedos, não é. Então, aqui trabalha a motricidade, os jogos vão trabalhar a parte cognitiva, a balança de biopedância, vai avaliar esse processo de massa e ter semanalmente esse processo de avaliação. Então, aqui é a sala de diversão e de reabilitação. Sensacional, pessoal. Eu queria parabenizar todos que estão envolvidos aqui no projeto da Tuca, né? Que é um projeto maravilhoso. Eu pude conhecê-lo de perto hoje e eu fiquei encantado. Eu vou voltar mais vezes aqui com certeza que eu vi que é um projeto sério e encantador mesmo. São 508 crianças atualmente aqui que passam todos os dias, quase todos os dias passam e tem um tratamento contra o câncer que é bem difícil, né? Mas através de profissionais como o Luiz, como todos os doutores que estevem aqui, tem essa perspectiva melhor aí de vida, né? E da cura, que é o mais importante. E também parabenizar o site da Vaquinha, que fez uma campanha para o combate do câncer infantil e através dessa campanha, mais de 48 mil pessoas doaram e ajudaram instituições como essa a continuar com esse trabalho maravilhoso. É um trabalho eterno, um trabalho contínuo de buscar doadores para ajudar diversas crianças e adolescentes não só do Brasil, mas da América Latina também. Do mundo, né? Fiquei sabendo que vi gente do mundo por aqui. Japão. E tem de todos os países aqui. E infelizmente, o câncer é algo que todo ano vai ter, todo dia vai ter, toda vez vai ter casos novos e toda vez vai precisar de doação para continuar nessa luta. Então, conto com a doação de vocês, conto com a ajuda de vocês, quem puder ajude e venha conhecer aqui também, né? Está de portas abertas para quem quiser conhecer a Tuca. O pessoal vai receber vocês de portas abertas aqui. Obrigado por tudo. Parabéns pelo trabalho. E obrigado a todos da Tuca. Parabéns para vocês. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.